Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o conceito ofensivo de passe chamado de Yank. Mas antes, eu gostaria de pedir para você se inscrever no meu canal do YouTube e se vocês gostarem desse vídeo, deixar o seu like, o seu comentário. O conceito Yank é formado pela combinação de duas rotas. A primeira é uma rota vertical, que ataca o fundo do campo, e a segunda é uma rota over. O que o ataque busca com a combinação dessas duas rotas? Vejam que a rota profunda estica o campo. Em uma situação onde a defesa trabalha com um high safety, ou seja, apenas um safety no fundo do campo, como em uma situação de cover 1 ou uma cover 3, por exemplo, onde a gente vai ter apenas um safety no meio do campo, essa rota mais longa chama a atenção desse jogador. Ela faz com que esse cara fique sempre no topo da rota e isso abre bastante espaço entre esses safety e os linebackers. O conceito Yank também é muito utilizado em uma situação de play action. Por quê? Quando o ataque utiliza um play action, os linebackers tendem a se aproximar da linha de scrimge, visto que eles vão reagir a uma corrida quando na verdade é um passe. Então com essa aproximação dos linebackers e essa verticalização do campo pela rota longa, então esse espaço entre os linebackers e o safety fica bastante grande. E é aí que a gente vai desenvolver essa rota over tentando conseguir um passe. Ela é um conceito extremamente eficiente contra defesas cover 3, por exemplo, contra uma defesa em cover 1, que também tem uma situação de um safety profundo. Em uma cover 1, teríamos um corner responsável pela marcação dessa rota over. Porém, ela é uma rota difícil de ser marcada e se o wide receiver tiver uma boa capacidade de bater uma marcação 1 contra 1, o conceito Yank é extremamente interessante. Vamos ver alguns exemplos práticos da sua aplicação. Na NFL, uma equipe que utiliza muito o conceito é os Titans. O Tennessee tem um jogo corrido muito sólido, tem um running back top de linha na NFL, e ele chama muita atenção dos linebackers. Por isso que o Tennessee consegue utilizar muito a situação da play action. E aí o conceito Yank é extremamente eficiente. O Tennessee, então, nessa jogada, vai utilizar uma rota vertical desse recebedor aqui, para esticar o campo, tentar chamar a atenção desse safety, certo? E aí uma rota over sendo realizada por esse segundo recebedor aqui. No backfield, a gente vai ver, então, essa situação da play action, para criar um tempo maior para o quarterback, e para aproximar, então, os linebackers do box, consequentemente, ter uma janela de passe grande aqui. Como o cornerback já está com leve de externo, já facilita bastante a realização dessa rota por parte do wide receiver. E é basicamente isso que os Titans fazem nessa situação. Vejam como a rota estica o campo, e a rota over tem um espaço muito grande aqui para trabalhar, e os Titans conseguem um touchdown, então, nessa situação. Vejam como os linebackers são sugados pelo play action, vejam como eles vêm em direção à linha de scrimge, e abrem muito esse espaço aqui. E é ali que o quarterback coloca a bola, conseguindo, então, um excelente avanço para os Titans. Outra situação, ainda no ataque do Tennessee, a gente vai observar novamente uma situação de play action. Agora, nós vamos ver aqui embaixo uma rota vertical, e aqui a nossa rota over. O que vai acontecer de diferente nessa situação? Vamos prestar atenção na defesa, e vamos ver a reação desse free safety. Normalmente, o free safety fica no topo dessa rota mais profunda. Nessa situação, não. Nessa situação, ele vai virar e vai vir um pouquinho para dentro para tentar esmagar essa rota over. E aí, consequentemente, essa rota vertical vai ficar um matchup de um contra um do cornerback com o wide receiver, e é isso que o quarterback vai identificar. Vamos ver aqui, então, a realização da jogada. Vejam como o wide receiver faz a rota, entra a rota over, o free safety cai com ela, e aí ele perde o topo desse recebedor, e isso acaba criando uma situação extremamente favorável. E o quarterback tem uma ótima proteção aqui, tem bastante tempo de pocket, consegue fazer a leitura desse safety aqui, identifica que ele vai morder essa rota over, vejam como o safety vira totalmente o quadril para a rota over, e o wide receiver aqui da rota vertical já está no topo do cornerback, e aí o quarterback identifica o quadril do safety e faz esse passe nas suas costas. Vejam, então, como o safety vem em direção a essa rota over, e aqui ele já está com o quadril totalmente fora para reagir a essa rota vertical, e aí, naturalmente, o wide receiver ganha o fundo do campo e consegue essa recepção muito longa, e um ganho de jardas considerável para o ataque dos titans. A terceira situação que eu trago aqui, agora a gente vai ver o conceito EA sendo utilizado pelo ataque do Atlanta Falcons, tá? Nós vamos ver esse recebedor aqui fazendo uma rota vertical, e esse outro recebedor, então, fazendo a rota over. Nessa situação, a defesa dos Vikes está utilizando uma cover 3, então esse cornerback vai afundar junto com essa rota vertical, e esse outro cornerback tem responsabilidade no deep aqui, então ele não vai acompanhar homem a homem essa rota, tá? E aí o free safety também precisa estar profundo, sempre no topo dessas rotas mais longas, certo? E aí, o ataque dos Falcons utiliza uma situação do play action, e esses três jogadores aqui, os responsáveis pelas zonas intermediárias dentro da cover 3, eles vão ser sugados pelo play action, eles vão se aproximar da linha de scrimmed, e aí vai abrir esse espaço para a rota over se desenvolver. Vamos observar aqui no vídeo, vejam como a rota vertical vai alongar o campo, os linebackers caem no play action, e aí essa rota over tem muito espaço para trabalhar, e consegue uma recepção para um ganho de jardas bastante considerável, tá? Veja que quando os linebackers identificam o passe, a rota over já está nas suas costas, já tem muito espaço, e é isso que o ataque dos Falcons consegue realizar nessa jogada, esticar o campo com uma rota vertical, trazer os linebackers para próximo da linha de scrimmed com play action, e aí explorar o meio do campo com essa rota over, e ganhar um bom avanço, muitas jardas, trazendo então uma eficiência muito grande para o conceito de Yankee, beleza?